Esse é um momento de reflexão, e eu gostaria de começar pelo princípio. A expectativa que foi gerada com a minha vinda ao Brasil, com a minha vinda ao Clube dos meus sonhos, com tudo que levava a poder regressar ao Brasil, poder formar parte de um clube tão grande como São Paulo, e viver experiências totalmente diferentes, totalmente opostas do que eu tinha vivido na minha vida, vim a um país totalmente oposto do que eu estava acostumado, apesar de que seja o meu país, no aspecto de que as duas linhas, se elas já são muito, muito, muito próximas, aqui no Brasil ela se faz ainda mais próxima, a linha do êxito, do fracasso. Sei da dificuldade que é, não me deixo levar pela grande expectação que foi causada na minha vinda, e não me deixo levar por nenhuma energia contrária do que a realidade, a minha realidade, que é trabalhar, que é executar, quando as pessoas estão distraídas, gerando debate ou qualquer tipo de situação nesse aspecto. Estamos num processo de adaptação necessária, qualquer pessoa que muda de país, que muda de equipe, que começa a reconstrução, digamos, de uma carreira, eu sou uma pessoa que eu, desde que saí de casa, eu colocava na minha frente, estava escrito na minha testa praticamente, que a resiliência que eu tivesse, era o que ia me levar a ser quem eu sou ou quem eu queria ser. Eu digo que é um maior desafio, desde que eu me dou por atleta, desde que eu me dou por pessoa, né, e vou colocar tudo da minha parte, estou colocando tudo da minha parte para que isso seja cada dia melhor. Eu acredito que a continuidade, a continuação de tudo isso, é o que ela vai me aproximar ou não do que eu quero. E como que eu quero, ela é muito mais importante do que qualquer debate que se pode gerar ou qualquer desavenças ou descrédito, né. Eu confio no trabalho, eu confio nas pessoas que estão formando parte do meu grupo, da minha equipe, mas sou realista que a gente tem que criar coisas sólidas, que a gente tem que criar um espírito vencedor, um espírito de batalha, um espírito de guerreiro mesmo, porque nesse país aqui só os guerreiros sobrevivem, porque são muitas, 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 muitas pessoas pessimistas, tentando te colocar para baixo, tentando fazer com que você desista daquilo que está ao teu alcance, isso jamais acontecerá, porque eu me fortaleço com tudo isso, tento contagiar meus companheiros disso, que tem que ter uma energia soberana, né, para ela combater as energias ruins, o politiqueio que tem de pessoas sempre querer a tua posição, sempre querer estar no teu lugar, né. Mas eu acredito que se você fizer o que realmente você tem que fazer, dificilmente elas conseguiram chegar ao lugar que você exerce. Mas você não pode esquecer de uma coisa, que tudo o que for escrito, tudo o que for contado, tudo o que for exposto, ele tem que sair da alma, ele tem que ser realmente uma coisa que ela consiga chegar nas pessoas de uma forma que ela se identifique com aquilo e não pense que é, pô, você criando um personagem ali que por trás das câmeras você não é aquilo. E é por isso que, assim, eu tentei mostrar essa parte minha, né, essas partes minhas, digamos, aqui dentro dessa minissérie, né, que é você poder fazer com que as pessoas te conheçam que existem outros mundos por trás do mundo que elas se dedicam a trabalhar, que elas se dedicam a executar. E uma das frases, assim, que eu mais gosto é que não se constrói nada de fora pra dentro, se constrói as coisas de dentro pra fora. Então, tipo, se não adianta uma pessoa falar mal de mim, porque se eu tô bem comigo mesmo, isso não vai afetar. O sonho, ele não acaba aqui. Um sonho, ele é reconstruído, ele é polido todas as vezes. Então, esse não é o fim. É apenas o começo de um grande sonho e de uma grande existência que vai ser colocado em outros capítulos, que vai ser compartilhada outras histórias, que vão ser compartilhadas outras várias experiências. Então, um sonho, ele nunca acaba. Ele sempre descansa pra ele voltar a se construir, pra ele voltar a se reinventar e ele voltar a continuar sendo um sonho. Então, tipo, é o meu sonho que acaba de começar, mas não acabou. E aí E aí Obrigado.